Olá meu povo, bom dia, bom dia Lilo, como é que vocês estão? Bom dia pessoal, estou bem graças a Deus, hoje estou bem melhorzinha da perna e vou na cidade, maluco Vai para a feira de manhã? É Lilo vai comprar o que Lilo? Comprar um peixe Peixe salgado É Agora diga de quem é a culpa? De Kel Kel minha gente, ou compra peixe baibado ou ele endolha É, mas não é baibado mesmo? Aqueles peixes minha gente, salgados que tem barba Eu dizia que era peixe gato, porque ele parece um gato Vou mostrar a vocês Isso é né, se a gente encontrar né Aí Toton botou aqui ó, umas batatas para a gente levar A veinha dele Batata e não sei o que mais lá aqui Para levar E a gente vai Umas laranjinhas Que rapa nega dele Pronto Vamos botar com a Kel no carro Não é Lilo? Não, não vai ficar Ô Lilo, mas não é o peixe baibado Lilo? Lilo está rama grande Tem umas baibinhas assim, ele adora aquele peixe Nunca mais comeu e está ansioso para comer aquele peixe A gente vai para a feira, só vem comprar esse peixe minha gente E coito Só esse peixe e um poitinho Mas Lilo compra mais algumas coisinhas aqui, Lilo é danada Agora culpa de Kel, viu? Culpa de Kel Vai para a feira só comprar o peixe baibado Que coisa que deu Mas não é verdade? Eu vou atrás de um peixe baibado Peixe baibado é gostoso E minha gente, ele está bonito hoje com essa camisa xadrez, olha Toda quadriculada O peixe baibado, ele é gostoso Aí eu vou atrás dele, né rapaz? Quem não estiver em Ourobó, eu vou para o Bojardinho, mas hoje eu trago Bebado hoje e vem E se você não tiver em Bojardinho? Quem não tiver em Bojardinho, eu vou para o Embuzeiro Quem tiver em Bozeiro, eu vou para o Surubim, mas hoje ele vem Eita Lilo, e agora Lilo? Ah, está com você hoje também Ele está nervoso para comer esse peixe minha gente, nervoso E hoje? Ou ele come esse peixe ou ele come Eu não trago o peixe Eita, agora retou-se mesmo, olha Olha, olha Se mostrando Olha, olha Eita Kekéu, cuidado Kekéu Tu cai Kekéu Bora sim, bora Tu cai Kekéu Bora sim, bora Tu cai Kekéu Ô Kekéu, e a nossa missão hoje é o que Kekéu? A nossa missão é o baibado A missão hoje é achar o peixe baibado, né Kekéu? A gente vai atrás do baibado hoje É o peixe meu gente Não é mal não O peixe é um peixe baibado Porque tem um aqui e outro aqui Que é o bag E olha as companhias, gente Olha Antônio, Rai E Liros Oi, tá por aqui escondidinha Bora sim, bora gente Que fé em Deus, né? Vamos embora atrás desse peixe baibado de Kekéu Hoje não como não Chegamos na feira? Chegamos Chegamos na feira minha gente Agora a gente vai lá Ver se a gente encontra esse peixe Peixe barbado de painho Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu tô achando que não vai ter não, viu? Olha aí o peixe Ah tem sim, ó Olha aqui ó, camarão Olha aí Olha o peixe barbado aqui ó Peixe do bigode Olha aí o peixe que tem bigode Minha gente, é esse aqui ó Tá vendo aí? Olha aí Peixe barbado Qual é ele? Qual é ele? Vamos sair, hein? Ah, quanto moço o peixe? 30, 30, 30 Ai minha gente 17 reais o peixe do peixe barbado Feira livre de Orobó, viu? Você encontra aqui ó Na barraca desse rapaz Ao lado do mercado público É maior que esse não, né papá? É aí ó É tudo desse tamanho assim não Tá vendo que ele tem um bigode ó Esse é o peixe do bigode é esse Peixe gato, né moço? Ah Olha Com ele é engraçado Até hoje vai ficar contente que tem o peixe dele Esse aqui é o que moço? Esse peixe aqui? Piau Piau é? É E esse? Pescada branca Pescada branca, gente Esse aqui ó Esse aqui também é amanhã dele, né? Ah, esse aqui é traíra, né? Esse aqui é traíra salgada Dá 32 Esse aqui é traíra, né moço? Traíra Amanhã Traíra salgada Olha como é esse camarão, hein? 20 reais Olha o camarão como tá bonito O que é maior é esse? Esse dá 48 reais Olha o tamanho do camarão Camarão salgado, gente Olha o tamanho do camarão Olha Tem que traíra ver Bem grandão, ó 20 reais o quilo desse aqui É 20? É É É Pronto, gente A gente achou aqui, ó Peixe salgado de Kekéu 3 quilos de peixe salgado Tem que comprar Ai meu Deus E aí Kekéu Achou o peixe? Achei o peixe Achei o baibado Baibado tá aqui Agora pergunta pro povo Você é baibado ou não é? É baibado ou não é, pô? É Baibado Tá aqui, ó Baibado Tá contento agora, né Kekéu? É, agora eu vou comer Queixinha é bom demais Com foave, hein? Com aquela Com aquela foave, ó Sem aparelha na Vou lá que agora Vou ver se eu vou achar a traíra A traíra É É Como é? A traíra, né? A traíra, né? Normal sem ser salgada É, mas que Não, só no banco lá da frente A gente vai lá agora Ver se acha a traíra Olha aí, gente A feira, que maravilha Feira de verdura aqui Ó Aonde vem do peixe é aqui, ó Mas a traíra é pequena Só atender esse tamanho Opa, tudo bom? É Olha, olha, olha Olha a Olha a Jane 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 tá aqui vendendo, gente Aqui as coisas delas, olha Olha a cebolinha, olha Tudo Jane tem, né, Jane? Posso filmar aqui, né, Jane? Não te importa não, né? Olha aqui, gente A barraquinha de Jane aqui, ó Em frente ao Mercado Público Quanto é um copo desse tipo? Alho É Bodo Tem de tudo, Jane Um monte de especiaria Quem lá comiu? Um copo Tá vivendo E a boi Eita Dona É bom demais, Jane Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa Lira é danada, viu? Quanto assim, né? Um quilo é doze Lira, agora vai comprar coentro Vai pra tá na fava, né, Lira? Quanto assim Vai pra tá na fava, né? É É É É É É Diga mais Olha aí, coentro, como tá bom Coentro é bom assim, tá na fava Olha o tamanho de coentro Tá bom, porque o calinho tá verdinho Obrigado, né Dois reais, gente, o mó de coentro, ó Barato que só Obrigado, meu Bora, lindo Desce mais Êêêêêêêêêê E Zaqueu? Ah, é bom, Zaqueu? Que piaba bonita É, piaba saudável É, piaba saudável Amém Vamos por aqui, Lira? É 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 Não é não, é aqui ó Olha o amedoinho gente Olha a goma, você não vai comprar goma? Vai comprar goma? Goma de tapioca R$ 6,00 R$ 6,00 É a fava A fava tá quanto? Tá quanto aqui moça? A fava R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 Essa goma é aquela que a gente faz Goma de beijinho R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 Vamos lá atrás da traíra de Kekel agora minha gente Acho que tem aqui nesse barco aqui R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 complementar Vocês já estão Novinho R$ 11,00 R$ 10,00 Portada e tira. Subi por lá Olha aí, gente O Liro veio atrás de miúdo Aqui é assim, meu povo Fígado Carne morta E miúdo Liro Vamos comprar miúdo? Estou comprando miúdo, pessoal É miúdo para comer com fava Olha aí, gente O Liro gosta de pegar O Liro tem que pegar Para ver se está bom Olha, olha, olha Não tire a mão, minha gente Olha Aqui tem método no banco só, né? Bota a língua, seu moço Você é o melhor, né, Liro? O Liro quer a língua, né? É o povo Olha aí, a língua do boi Pronto, minha gente O dinheiro de Liro acabou A gente comprou aqui Coloral, pimentão Já trouxemos para o carro O Liro comprou miúdo Pai, o Liro comprou miúdo Tá pobre A gente comprou só 2 pimentão Pô, rapaz Tem 8 pimentão Tem 8 pimentão 4 pimentão por 1 real Aí o Liro comprou 8 O dinheiro era para comprar 10 pimentão Só que o povo Tirei, ó Olha, o Liro acabou com o dinheiro dela E o dinheiro de que? Já era Já era teu dinheirinho, então Foi Foi comprar sua ida no dia Que eu vou te lavar Foi Para comer de coco É, fazer o que, né, gente? Fazer o que, né? O tadinho da mão de mulher Saiu com ela Não conta não Não conta não Diga quantos quilos De miúdo De língua de boi, minha gente Miúdo Língua de boi Ela comprou Diga quantos quilos ela comprou É que eu ganhei 3 quilos 6 quilos Tá danado 6 quilos, minha gente Tá vendo, minha gente É 6 quilos Agora é porque ela comprou Miúdo Língua Aquela carne É fraldinha Porque aqui A gente fala carne morta, né? Mas fraldinha Em casa eu vou mostrar Para vocês, minha gente Porque ela comprou Vou mostrar tudinho Tá certo? É isso que eu digo E agora nós vamos embora Né, pai? Né, pai? Já encontrou o peixe de barba Por isso que eu digo, ó Bota dinheiro na mão de mulher Não vota não Bota um ponto não Hein, Liro? E aí, Liro? Liro? Peraí Mais, Liro Tu é viradinha Aqui, pessoal Já entrei no meu carro Agora eu estou indo embora Calma, Liro Suas compras Comprei um Comprei meu miúdo Comprei meu miúdo Tá aqui Para chegar em casa E escaldar ele Peixe, não foi, Liro? Peixe para comer de coco Eu adoro Um peixinho de coco Com fava verde Pois é, minha gente Pois vamos embora para casa Em casa a gente conversa mais Né, Liro? É, em casa nós conversa mais Prontinho, meu povo Chegamos em casa agora Né, graças a Deus Deu tudo certo A feira estava maravilhosa hoje Foi, Liro? Foi A feira hoje estava boa Viu, pessoal? Boa, boa Torando mesmo A feira estava hoje Aí eu vou virar agora A câmera para frente Vou mostrar para vocês O que a gente comprou Tá certo? Tá por aqui, gente Ó, Liro comprou Dois molhos de coentro Gente, olha o tamanho Do coentro A dois reais Cada pacotinho desse, ó Cada molho de Ela comprou Três pacotes de goma Essa goma é muito boa, gente Que é a mulher Que vende lá na feira Três pacotes Um pacote de colorau Sem sal Que é muito difícil A gente encontrar o pacote Assim, um quilo Sem sal Aí aqui tem os pimentão, né? O cominho A tilápia Verde, né? Aí tem aqui Os peixes de bigode De painho Seco Tem três quilos aqui, ó Olha os bigodes dele Aí aqui tem a língua do boi Que ela comprou Duas línguas Olha que maravilha, pessoal Isso é uma delícia, viu? Quem nunca comeu Experimente Porque você nunca mais Deixa de comer Esse aqui é o plástico Da bolsa Olha, duas línguas E aqui tem os miúdos Tem a cara É, que tem carne Com fraldinha, né, Lilo? E os miúdos Bem Bem sortidos Que manhã Só gosto de comprar assim Miúdo, ela escolhe Um a um, gente Aí tá aqui, pessoal Que a gente comprou Na feira hoje Que maravilha Tá vendo? Pois é, meu povo Esse foi o videozinho nosso Pra vocês de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa feira livre aqui Da cidade de Orobó Pernambuco, né? Que a gente foi hoje Foi muito bacana Não foi, Lilo? O Lilo já tá ali Fazendo fogo, ó Fazendo fogo Pra escaldar Já vai fazer um Cozinhado de miúdo Né, manhã? Fazendo fogo Pra escaldar o miúdo Pra escaldar o miúdo Meu povo Se der, eu gravo pra vocês Depois, tá certo? Pro vídeo de amanhã A torrada de miúdo Que Lilo vai fazer Então, o Tom tá aqui, ó Tô apanhando fogo Né, Tom? Tô apanhando fogo Não foi, Tom? Tô apanhando fogo Que eu tô apanhando cavilo Com tudo Que é pra meter as trovengas Olha, pai, Tom Os peixes de bairro Que pai um comprou Que maravilha É aqueles peixes de bigode Tá vendo? 200 reais quase, né? Olha, tem bigode, Tom Ele Vai vendo? Pronto, pessoal Então até o próximo vídeo Né, Lilo? Tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus Oh, tupia Deus Tchau